Salve a patrueira do Brasil A nação aparecida, é, aparecida É mãe, que me ajuda a ser pai Mesmo que a coisa sai do lugar Ela está sempre ali pra ajudar Oh mãe, intercede por nós Vem ouvir nossa voz É pra gente ser mais feliz Nossa Senhora, aparecida do Brasil Nossa Senhora, aparecida da minha vida Nossa Senhora, aparecida do Brasil Nossa Senhora, aparecida da minha vida Seu manto azul é manto de mulher Que cobre a minha casa e renova a minha fé Aparecida, aparecida É divindade, é oração É protetora, patrueira da nação Aparecida, aparecida, é, aparecida É mãe, que me ajuda a ser pai Mesmo que a coisa sai do lugar Ela está sempre ali pra ajudar Oh mãe, que me ajuda a ser pai Oh mãe, intercede por nós Vem ouvir nossa voz É pra gente ser mais feliz Nossa Senhora, aparecida do Brasil Nossa Senhora, aparecida da minha vida Nossa Senhora, aparecida do Brasil Nossa Senhora, aparecida da minha vida Nossa Senhora, aparecida do Brasil Nossa Senhora, Aparecida da minha vida Nossa Senhora, Aparecida do Brasil Nossa Senhora, Aparecida da minha vida Teu manto azul é manto de mulher Nossa Senhora, Aparecida do Brasil